Olá a todos! Hoje eu vou tocar e falar um pouco sobre o meu aquecimento e o primeiro exercício que eu faço quando pego uma tuba. Esse exercício é baseado na série dos harmónicos e vou já começar. Estou com a tuba em dó, portanto a nota base será dó. Eu vou começar por fazer dó, sol, dó. Ouviram? Sem carregar ele em um pistão. Vou acrescentar mais uma nota, mais um harmónico, que será o Mi. Vou acrescentar mais um harmónico, que será o Sol. Vocês veem que eu estou aumentando um pouquinho a velocidade do exercício. A ideia é mesmo essa, fazer o exercício todo só numa respiração. Aumentar mais um harmónico, Si bemol. E aumentar mais um harmónico, chegar ao Dó. Quando eu aqueço, eu não uso a língua para atacar a nota. E apenas sopro sem o ataque da língua. Eu cheguei até o Dó e agora vou descer meio-mei em tom. Eu não subi mais do que o Dó, porque para mim o Dó já é uma nota que é um pouco aguda, mas ainda é confortável, sem esforço para tocar. Se vocês chegarem só até ao Mi ou até ao Sol e sentirem que essa será a nota que vocês não fazem esforço e para aquecer já é uma boa nota, tudo bem. Então, eu vou descer então para Si, vou cargar no Sol e no Cristão e vou descer meio-mei em tom. Vou fazer através de uma passada dos harmónicos. 1 1 2 3 Eu procuro estar relaxado, não tensionar os ombros, não tensionar a garganta, procuro sentar confortável, se preferir encostar, pode encostar, e esse desenrolar de exercício que eu faço, descendo meio, meio tom, agora vou para si do mol. Tchau. Tchau. Quando eu vou para as notas mais agudas, eu apoio um pouquinho mais a coluna de ar. Então quando eu toco uma nota lá em cima, neste caso imaginem o si do mol agudo, eu penso que eu estou a apoiar a nota. Eu nunca penso uma nota aguda como uma nota lá em cima, eu penso uma nota aguda como uma nota lá em baixo, para ter um bom apoio, para ter uma boa pressão de ar, que nos vai ajudar a atingir a nota aguda. Vou continuar de ser mais meio tom lá. Se vocês estiverem com outra tuba, por exemplo uma tuba em si do mol, as notas que eu estou a falar é só vocês descerem um tom. Então quando eu começava o exercício solto em dó, vocês iam começar o exercício solto em si do mol. Então se tiverem uma tuba em si do mol, não se preocupem, também podem fazer esse exercício, só pensar em um tom abaixo das notas que eu estou a falar. Vamos prosseguir para lá? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sobre as posições em que vocês podem fazer esse exercício, tem duas maneiras. Ou vocês usam a posição da nota grave e fazem todo o exercício com essa posição, ou vocês podem colocar as posições que usam nas notas mais agudas e ir alternando as posições para cada nota. Eu vou exemplificar de duas maneiras. Vou exemplificar o Lá em posição fixa, na posição do grave. Vocês viram? Fiz tudo com a terceira posição, com o terceiro pistão, que é o pistão que eu uso para tocar o Lá grave. E agora vou fazer com as posições que eu tocaria as notas agudas realmente. Então vocês viram que eu mudei as posições. É bom fazerem esse exercício de duas maneiras, para saberem exatamente em que nota estão. Vou continuar, vou descer para o Lá bemol. E agora vou fazer com a terceira posição. Esse é o exercício que eu costumo fazer, sempre que eu pego na tuba. Eu vou continuar agora a descer para Sol, Sol bemol, Fá natural e até chegar ao Ré bemol, que será com as posições todas. Espero que tenham gostado deste exercício e tentem fazer ali em casa e aos poucos, subindo cada vez mais um harmónico, para aumentarem o vosso registro agudo também. Um abraço a todos.